Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom? Então é hoje. Hoje eu tenho um dado interessante. Hoje, desde a greve de sexo imposta pela Ana Hickman, no exercício de fevereiro de 2023, eu completo hoje 390 dias de abstinência sexual. Confesso que eu já não estou mais lidando com o fato, com naturalidade. Acredito já ter visto todos os filmes do RedTube e dos canais privados. Canais privados não, é só de telefone, eu estou sem televisão, mas já não aguento mais me trancar no chuveiro e minha criatividade realmente se acabou. Alguém tem alguma sugestão do que eu posso fazer para continuar vencendo essa abstinência? Porque está duro, meu. Na verdade, eu preciso me expressar melhor. Se alguém tem sugestão, por exemplo, de rezas, mantras, tipo de exercício físico que a gente possa fazer para vencer esse período de abstinência, meu, que ainda vai ser muito longo. Alguém tem alguma sugestão para dar para esse tiozinho? Manda aí para o direct. De repente aí tem um mantra, alguma coisa bacana aí, tá bom? Mas é sério, eu estou falando sério, não é brincadeira não. Tá bom? Que a abstinência há de continuar. E vamos seguir em frente. E vamos seguir em frente.